Olá amigos e amigas, cabulosos e cabulosas, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia do maior time de Minas Gerais. Mas antes de começarmos este vídeo, eu gostaria de lembrar a vocês que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Por lá você acompanha o Neymar na Liga Francesa, o Lewandowski no Campeonato Alemão e é totalmente gratuito, só o OneFootball te proporciona isso. É disponível para iOS, é disponível para Android, é totalmente gratuito. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Acredito eu que esta notícia pegou muitos de surpresa quando o Cruzeiro anunciou que mandará os seus jogos no Estádio Independência. E o curioso é que antes mesmo do início da temporada, quando o Brasileirão ainda nem tinha começado, eu falei, galera, por que o Cruzeiro não manda seus jogos na Independência ou em Sete Lagoas, em Uberlândia, porque manter o Mineirão é muito caro e sem público vai ser muito prejuízo para o Cruzeiro. Alegando a necessidade de reduzir os custos, o Cruzeiro anunciou que mandará as partidas restantes na Série B do Campeonato Brasileiro no Independência. O primeiro jogo será contra o CSA no próximo dia 15, pela 29ª rodada da competição. A decisão foi tomada conjuntamente entre a diretoria do clube e também a comissão técnica. Claro, a comissão técnica tem que escolher um gramado bacana para o seu time jogar. Então o Filipão também teve uma escolha muito importante. Ele participou bastante dessa escolha. É como eu falei, desde o início do Campeonato Brasileiro, não fazia sentido para mim o Cruzeiro mandar os seus jogos no Mineirão. O Mineirão é caro, o Cruzeiro não tem boas condições hoje e por que não procurar um estádio com um custo financeiro muito menor? Aí faltando pouquíssimas partidas para o final da temporada, o Cruzeiro decide sair do Mineirão. O que é isso? Devia ter feito isso desde o início do Campeonato Brasileiro. O acordo é válido até o fim da Série B e inclui, segundo o clube, a quitação de um débito que a Raposa possui com a administração pela realização de algumas partidas do ano passado. Os custos operacionais para se atuar no Independência são bem menores do que do Mineirão. Vamos chutar ali que no estádio Mineirão o Cruzeiro deve gastar mais ou menos 150 mil reais por partida. Eu estou falando desses valores ali sem público. Se tivesse público, seria muito mais caro. Os jogos restantes do Cruzeiro serão contra CSA, Cuiabá, Oeste, Operário e Náutico no estádio Independência. No ano que vem, o clube deverá oficializar um acordo com o Mineirão e retomar os seus jogos no Gigante da Pampulha. Claro, tem que retomar? Tem. Mas quando tiver público, enquanto não tiver público, não precisa ter pressa. Segundo o clube mineiro, inclusive a relação com a Minas Arena, a administradora do Mineirão, continua excelente. É como eu já falei para vocês, para de bestagem, de falar que a Minas Arena é boazinha com o Cruzeiro. A Minas Arena está maluca, está desesperada, procurando que o Cruzeiro consiga um acordo logo com ela. Por que, Renato? Olha, galera, o Atlético vai ter o seu estádio próprio daqui a algum tempo, não vai jogar mais no Mineirão. O América já tem o Independência, só tem o Cruzeiro sobrando por aí. Se a Minas Arena não fecha um acordo com o Cruzeiro, o Mineirão vai praticamente fechar. Para que vai servir o Mineirão se não vai ter os jogos do Cruzeiro? Se o Cruzeiro não entrar em um acordo com a Minas Arena? Então, até por isso, a Minas Arena não tem outra opção, só tem o Cruzeiro como prioridade para o futuro. Olha, só na ação, esse é o último mês que o Grêmio tem para adquirir os direitos econômicos do lateral-direito Orejuela. O Grêmio já avisou, vai ficar com o jogador. E o Cruzeiro também já deu um desconto muito bom para o Grêmio. Por que, Renato? Porque o valor inicial era de 23 milhões de reais, só que esse valor era parcelado em dois anos. E o Cruzeiro precisa do valor, o montante, todo junto, à vista, na mão. O Cruzeiro precisa urgentemente desse valor para fazer caixa, para pagar os seus salários. O Cruzeiro precisa disso para a próxima temporada, até mesmo para pagar aquela dívida que impede o Cruzeiro de registrar novos jogadores. Será muito importante para o Cruzeiro ter esse montante. Ou seja, se o valor era de 23 milhões, o Cruzeiro deve voltar ali para os 14, 15 milhões de reais no lateral-direito Orejuela. Outra dúvida que passa pela minha cabeça. Quem comprou o lateral-direito foi o Pedrinho BH, e não o Cruzeiro. Então, pelo menos parte desse valor ficará com o Pedrinho BH, porque foi um investimento que ele fez no início da temporada, que terá retorno no final da temporada. E até por isso, acredito que não será todo esse valor que virá para o Cruzeiro. Agora, o restante, o Cruzeiro tem que, sim, arcar com os salários que estão atrasados. Tem duas folhas e meia. É muito importante, principalmente em final de temporada, naquela fase decisiva, que o Cruzeiro mantenha o salário dos seus jogadores em dia. Os jogadores têm que entender que o momento não é fácil para time nenhum do Brasil. Não tem público nos estádios para ajudar naquela verba financeira. E todos os jogadores, ninguém pode reclamar de salários atrasados, porque acontece em todos os times do Brasil. Em pandemia, meu amigo, não existe um time que não atrasou os salários. Olha, só na ação, como todo mundo sabe, desde o início da temporada, não temos públicos nos estádios. E isso dificulta a vida de qualquer clube para manter os seus salários em dia. E no Cruzeiro não é diferente. Nessa temporada, o Cruzeiro recorreu à venda de jogadores desde o início da pandemia. A primeira venda foi do Zagueiro Edu para o Atlético Paranaense por R$ 2,5 milhões. Em outubro, o Cruzeiro vendeu o Caio Rosa para os Emirados Árabes por R$ 3,3 milhões. E já em novembro, o Cruzeiro liberou o meio-campista Maurício para o Internacional, por R$ 1,2 milhão. Claro, envolveu também a vinda do atacante William Potke para o Cruzeiro, com o Internacional bancando os salários do jogador. Outra teta que rendeu bastante dinheiro para o Cruzeiro nesta temporada foi o atacante Renato Kaiser. O jogador se destacou no Atlético-Iniense e foi comprado pelo Atlético-Paranense por R$ 5 milhões. O Cruzeiro ficou com R$ 3,5 milhões. O Vasco, como um dos clubes formadores, ficou com R$ 1 milhão. E o Atlético-Iniense, que era onde o jogador jogava, ficou com R$ 500 mil, aquela famosa taxa de vitrine. Aí chega o presidente para a gente, em público, falando que recusou uma proposta de R$ 15 milhões pelo Claudinho. Ele não falou com essas palavras, ele falou que recebeu uma proposta de 5 vezes maior do que ele pagou pelo Claudinho. Se ele pagou R$ 3 milhões pelo Claudinho, então esse valor era de R$ 15 milhões. Nação, vamos ser sinceros, não acreditem nas palavras do nosso presidente falar que acredita que o Claudinho vai evoluir, por isso não aceitou R$ 15 milhões por ele. R$ 15 milhões hoje, o presidente aceitaria uma proposta pelo Jadson e o Kaká levava os dois. O Orehuela, que deve sair do Cruzeiro muito em breve, deve estar na casa dos R$ 15 milhões. E o próprio Orehuela é muito melhor do que o Claudinho e seria muito mais importante para o Cruzeiro. E mesmo assim, o presidente chegou e falou que recusou a proposta de R$ 15 milhões pelo Claudinho. R$ 15 milhões resolveria muitos problemas do Cruzeiro, principalmente na parte dos salários. Olha só, depois do Cruzeiro ter anunciado que mandará o restante dos seus jogos no estádio de independência, o América fez uma brincadeira bem saudável. Podemos dizer assim, mandou uma mensagem lá, Alô, Independência, sal grosso na nossa casa, só no churrasco do Coelhão, hein? Postou na conta do Auiverde lá no Twitter. Realmente, né? O América fez essa brincadeira super saudável em relação àquele sal grosso que foi jogado pela comissão técnica do Cruzeiro na última partida dentro de casa. Super saudável. E falando do América, o América perdeu de novo para o Cruzeiro, só que dessa vez no vôlei. Isso mesmo, tomou de 7x1 no futebol feminino, perdeu de 2x1 no masculino e também agora perdeu no vôlei por 3x7 a 0. Essa fala de 3x7 a 0 pareceu até mesmo que foi um jogo fácil para o Cruzeiro, mas não foi. O primeiro set ficou com 29x27, partida disputadíssima. O segundo set ficou 26x24 e o terceiro set 25x22. Ou seja, foi uma partida muito equilibrada entre Cruzeiro e América, mas mais uma vez, o América perdeu para o Cruzeiro. Fala meus amigos e minhas amigas, desde já agradeço a todos vocês por terem contribuído para mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não for inscrito. Se você de casa ainda não conhece o nosso Instagram, o camarotesportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Então é isso, nação. Muito obrigado pela presença de vocês e espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!